Quando o Fofofo desenhou nosso canal de desenhar fofuras Vamos pegar o papel, a canetinha Desenhar um ursinho com muita alegria Olhos redondinhos, um nariz bem fofinho E um grande sorriso, todo bonitinho Vamos desenhar, vamos pintar nosso ursinho Fofo vai brilhar com lapis de cor e marcador Esse ursinho vai ficar um amor A barriguinha é gordinha, bem fofinha E as patinhas pequenas, que gracinha Com cores suaves, vamos colorir Nosso ursinho vai logo, vai existir Vamos desenhar, vamos pintar Nosso ursinho fofo vai brilhar com lapis de cor e marcador Esse ursinho vai ficar um amor Amarelo, azul ou rosa, qual será? Escolha a cor que o ursinho mais gostará Cada detalhe, uma delicadeza Nosso ursinho fofo vai ficar uma beleza Vamos desenhar, vamos pintar Nosso ursinho fofo vai brilhar com lapis de cor e marcador Esse ursinho vai ficar um amor Nosso ursinho fofo vai brilhar com lapis de cor e marcador Esse ursinho vai ficar um amor Música Vamos pegar o papel, a canetinha, desenhar um ursinho, com muita alegria, olhos redorados. Música Vamos pegar o papel, a canetinha, desenhar um ursinho, com muita alegria, olhos redondinhos, um nariz bem fofinho, e um grande sorriso, todo bonitinho. Vamos desenhar, vamos pintar, nosso ursinho fofo vai brilhar, com lapis de cor e marcador, Esse ursinho vai ficar um amor Música Vamos colorir, nosso ursinho vai logo, vai existir. Vamos desenhar, vamos pintar, nosso ursinho fofo vai brilhar, com lapis de cor e marcador, Esse ursinho vai ficar um amor Música Amarelo, azul ou rosa, qual será? Escolha a cor que o ursinho mais gostará Cada detalhe, uma delicadeza Nosso ursinho fofinho, nosso ursinho fofo vai brilhar, com lapis de cor e marcador, Esse ursinho vai ficar um amor Música Nosso ursinho fofo vai ficar uma beleza Vamos desenhar, vamos pintar, nosso ursinho fofo vai brilhar, com lapis de cor e marcador, Esse ursinho vai ficar um amor Música Vamos pegar o papel, a canetinha, desenhar um ursinho, com muita alegria, olhos redondos Música Vamos pegar o papel, a canetinha, desenhar um ursinho, com muita alegria, olhos redondinhos, um nariz bem fofinho, e um grande sorriso, Todo bonitinho, todo bonitinho, vamos desenhar, vamos pintar, nosso ursinho fofo vai brilhar, com lapis de cor e marcador, esse ursinho vai ficar um amor Música A barriguinha é gordinha, bem fofinha Música E as patinhas pequenas, que gracinha, com cores suaves, vamos colorir, nosso ursinho vai logo, vai existir, vamos desenhar, vamos pintar, nosso ursinho fofo vai brilhar, com lapis de cor e marcador, vamos desenhar, vamos pintar, vamos pintar, nosso ursinho fofo vai brilhar, com lapis de cor e marcador. E marcador Esse ursinho vai ficar